5 bonequinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada tem bonecos pulando no colchão 4 bonequinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada tem bonecos pulando no colchão 3 bonequinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada tem bonecos pulando no colchão 2 bonequinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada tem bonecos pulando no colchão 4 bonequinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada tem bonecos pulando no colchão 3 bonequinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão